O influencer digital paraibano Juliano Ferreira morreu na noite desse domingo após passar mal durante a cobertura de uma festa junina em Teixeira. O jovem foi socorrido por populares para uma unidade de saúde, mas não resistiu. A suspeita é de que ele tenha sofrido uma parada cardíaca, aquela velha, um infarto fulminante do miocárdio, né? Isso é mais comum do que se imagina, né? E em uma pessoa jovem, aí o risco é até pior, né? Aliás, eu já ouvi isso de vários médicos, né? Que o problema do coração em gente jovem é mais arriscado do que quem tem uma idadezinha mais avançada, né? Felizmente aconteceu aí com ele. O Juliano havia relatado os sintomas na sexta-feira e chegou a compartilhar em sua rede social. Após a morte do influenciador, a prefeitura de Teixeira decretou luto oficial do município e cancelou as apresentações das quadrilhas juninas e as festividades no tradicional cantinho do forró que iria acontecer hoje, tá? As nossas condolências aí à família do influenciador que infelizmente morreu aí vitimado por um problema cardíaco.